Bom, vamos falar um pouquinho de chuva, não é? Da expectativa dessa temperatura alta aí que eu já comecei essa edição falando com vocês. As primeiras chuvas lá em setembro trouxeram aí uma expectativa grande, não é? A população esperava que melhorasse, aliás, a situação das queimadas aqui no Pantanal e também em outros biomas do estado. Mas, pelo menos por enquanto, infelizmente, o início do período não foi o suficiente para controlar o alastramento dos incêndios em Mato Grosso, infelizmente. Como mostram aí as imagens de satélite, como a gente pode ver, em áreas protegidas da região, o fogo, gente, continua, sim, avançando no Parque Estadual, Encontro das Águas, que já teve nada mais, nada menos do que 93% de sua área total queimada. E nos últimos dias também atingiu aí a Estação Ecológica Tayamã, com 27% da sua área impactada até o dia 28 de setembro, de acordo com a análise das imagens realizadas pelo Instituto Centro de Vida, não é? Infelizmente, continuamos ainda numa situação bastante complicada e a gente espera que o reforço, não é? Que virá, onde estava, por vir do governo federal, de fato, resolva toda essa situação. Até no mapa é assustador de ver, não é? A gente vê aí tudo queimado e, infelizmente, continua a mesma situação.